E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no Scope Uma K47 Bloodsport, Factory New Stat Trek e mais 10 facas Slauter incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO Cada dólar depositado é uma chance de ganhar Boa sorte a todos 3, 2, 1, sortear o vencedor Baby Blue 12 Um ponto importante aí, tá? Quem for sub do saulão esse mês de Oktober participa do sorteio desta Alpe Descarga Elétrica Basta ser sub, ok? É uma Alpe Float 0.003 Na Steam ela vale 4.100 reais Apenas para quem for subscriber Vamos lá, Clã, estamos aqui na conta do inscrito Vamos depositar aqui 72 euros para ele Que vai entrar 100 euros por causa do cupom SONHO Que dá 40% de bônus 100 euros Irmão, se não for para mitar eu nem venho Se não for para mitar eu nem entro para jogar, velho Ai, Albeitas Albeitas E o Skip Red? Não, aqui eu estou sentindo que vai dar bom, velho 1.33 Meu Deus Fé Então paga Toma ali Chama no profite Pague imediatamente Exatamente Luvinha Handwrap Scalchon Depositamos 100 euros Não, menos 72 euros Saímos com 175 euros CSGO.net Cupom SONHO 40% de bônus no depósito Aqui, ó Mostrar para vocês Ele já tinha depositado via Pix no dia 3 de setembro 1 eurinho Agora a gente veio aqui, ó 72 euros Cupom SONHO Toma ali Naquele jeitão Agora vai em cima da faca Será que dá, clã? 1 dólar? 30 tiros de 1 dólar? Será? Mano, se vier a faca também acabou o mundo Tá Agora um tiro de 2 Pronto E agora a gente finaliza Abrindo uma caixa covert, velho É, para aumentar o lucro Porque o lucro já está insano Só para aumentar o lucro mesmo Aí, ó Uma 5-7 Angry Mod Nossa Ah, tá bom, né? Aí era melhor não ter continuado arriscando na faca Se fosse para ganhar uma... Tá bom, tá bom Abrir as caixas grátis aqui Oh my god Vamos ter Mais uma oportunidade na faquinha, hein? 1.72 Fé Não veio, não veio, não veio, não veio Mas, mano, na moral mesmo Tá bom Demais Depositamos 72 euros para ele Estamos saindo com uma luva de 175 euros E uma 5-7 de 3 Então coloca aí 178 euros, velho E essa luva é muito foda Muito, muito Deixa eu ver o inventário dele Não possui itens Aí, ó Nem item tem, velho Agora tem Falta só chegar a luvinha agora Profitaço Pô, guys Na moral mesmo CSGO.net Cupons Esqueça tudo, hein? Mais um profitaço Tá sendo profite Um atrás do outro Na conta de inscrito, velho Saulão, seu código é abençoado Com 3 dólares ganhei uma K de 20 Chama no profite Deixa eu ver nas trocas ao vivo Pra ver se tem algum Eita Os principais sortudos Olha quem tá aqui Eu Eu aqui Eu aqui E a luva, nada ainda? Porra, Russinho Tá de sacanagem, né? Saulo, fiquei triste desse provébile Porque eu ia em uma caixa que tinha faca Pô, mas tá bom, né, velho? Tu ganhou uma P90 de 30 dólares na caixa prata Gratuita, né? Porra, mas direto a gente quer esquipar a Red E acaba esquipando uns Grimm delícia, né, velho? Saulo, ontem eu consegui 3 facas no aprimoramento Com apenas 1 dólar Olha aí Parabéns, Zeca Mini Já tá no inventário? Navaja, Falcon e Shadow É faca pra dar e vender Ah, chegou! Chegou, tá? Ah, ô, louco Tá em dólar aqui, velho 222 dólares Mais 3 dólares 225 dólares 1.162 reais Com depósito de 72 euros 389 reais Virou 1.162 Tá bom? CSGO.net Cupom sonho 40% de bônus No seu, no meu, no nosso depósito E você ainda participa dos sorteios do Salon Que agora tem Provébile Fair Público Pra ter uma transparência ainda maior Sorteio diário Todos os dias sorteio de faca Hoje o sorteio diário São duas AKs Case Hardneds Pra dois vencedores diferentes E O sorteio mensal Que é uma Alp Prince Uma AK Bloodsport Factory no StatTrek 10 facas Slaughter Incluindo Baioneta M9 Butterfly Talon Carambite E muito mais Talon Eu tirei 9 navajas E uma luva no CSGO.net 29? Aí, Cairos Achamos o rei das navajas 2 3 4 5 6 7 8 9 navajas E uma luva Tudo com 1%? 3% 0,83 18 0,68 Caralho, mas Mesmo assim Parabéns, meu lindo Mas você ficou com as 10 navajas? 9 navajas? Não Você vende É o Vendes É o Vendes Trocou as navajas por uma baioneta Doppler Certeza Parabéns, meu lindo CSGO.net Cupom SONHO 40% de bônus No seu depósito É nóis